Bem, hoje a gente vai olhar como é que se resolve um sistema de equações lineares. Hoje, basicamente, a gente tem 13 maneiras de resolver isso, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Basicamente, são 3 métodos. O método da adição. Também a gente tem o método da comparação. E o último, são métodos da substituição. Bem, dependendo do sistema, você vai escolher uma dessas 3 formas de resolver, tá bom? Mas aí, qualquer um que você usar, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Às vezes, com método da adição, é bem prático de resolver, tá? O da substituição, dependendo da equação, também fica bem tranquilo. O da comparação, nem tanto, tá? Mas eu vou explicar aqui os 3 e vocês escolhem aí o que vocês acharem melhor para resolver, viu? Vou pegar aqui o primeiro sistema para a gente dar uma olhada. E aí, a gente vai tentar usar esses 3 aqui em vários sistemas hoje, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o nosso primeiro sistema, a gente tem aqui, x mais 2y igual a 0. E também tem a segunda equação, x mais 3y igual a menos 2, tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui é encontrar aqui um valor para x e para y. De tal maneira que, quando você substituir na primeira equação aqui o x, vamos supor que, se você escolher aqui, x igual a 6 e o y igual a menos 3. Se a gente pegar esses dois valores aqui e a gente for substituir na primeira equação, a gente tem o seguinte, ó, na primeira tu tem x mais 2y. Será que isso aqui é igual a 0? Quando eu substituir o x por 6 e o y por menos 3, vamos olhar aqui. Fica 6 mais 2 vezes o valor de y, que é menos 3. A pergunta é se isso aqui é igual a 0. Fazendo essa multiplicação aqui, vai ficar 2 vezes 3 vai dar 6, mais com menos dá menos. 6 menos 6 dá 0. Beleza. Mas aí, tanto tem que, a primeira, a primeira equação aí tem que ser satisfeita, tá? Quando você substituir isso, tem que ser igual a 0. E na segunda também, quando você substituir o x por 6 e o y por menos 3, o resultado tem que ser igual a menos 2, tá bom? Se a gente pegar esses dois valores aí e substituir na segunda equação, que é x mais 3y, tem que dar menos 2. O x aqui, 6, né? Que a gente viu aqui no começo. E o y, menos 3. Se isso for igual a menos 2, beleza. A gente resolveu a equação, tá? Lembre do seguinte, a gente só pegou dois valores quaisquer, e estamos só verificando se é a solução tanto da primeira equação quanto da segunda. Aqui, a gente tem 6, mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. Olha aí, ó. 6 menos 9 dá menos 3. E isso aqui é diferente de menos 2. Deixa eu colocar aqui. Então, como a gente encontrou o resultado da segunda equação aqui diferente do que deveria ser menos 2, então, esse par de respostas aqui, x igual a 6 e o y igual a menos 3, 3, ele não vai ser solução desse sistema, tá? A gente aqui escolheu aleatoriamente dois valores, mas no final a gente viu que essa resposta só é válida para a primeira equação e na segunda não vale. Então, para a gente não ficar chutando aqui, a gente vai aplicar um daqueles 3 métodos para resolver esse sistema aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Ok. Então, é o seguinte, a gente vai pegar, usar aqui o método da substituição. Nesse método a gente vai escolher Uma das duas equações E vai isolar uma letra Você escolheu a letra x ou a letra y Uma vez que a gente isolou uma letra Esse valor aí Que a gente vai isolar A gente vai substituir Na equação que não foi usada ainda Tá? Então aqui, por exemplo Se eu pegar a primeira equação A gente tem que X mais 2y igual a zero O objetivo aqui é deixar de um lado Antes da igualdade Ou a letra x Ou a letra y Aqui a gente vai escolher Deixar aqui antes da igualdade Por exemplo, x Então que não for x Tu vai colocar lá para o outro lado Tá? X igual Esse 2y que está aqui Vai para o outro lado Trocando o sinal Vai ficar x igual a menos 2y Então, tu pegou a primeira equação Isolou uma letra E com esse resultado Tu vai substituir agora Na equação seguinte Essa aqui de baixo Equação 2 Tu tem X mais 3y igual a Menos 2 No passo anterior O que a gente fez? A gente deslou o x Então, onde tiver x Nessa segunda equação Tu vai substituir Por menos 2y Então, aqui ó Ao invés de eu colocar x Tu vai colocar Menos 2y E vai repetir o restante Mais 3y igual a Menos 2 A vantagem de fazer isso aqui Foi que Antes Tu tinha duas letras X e y E se você observar aqui A partir dessa segunda equação aqui A gente só vai ter uma letra Que é a letra y Então, a gente só vai resolver aqui Uma equação do primeiro grau, viu? Aqui, ó Os coeficientes Tu tem 3y Menos 2y Vai dar Y Y é igual a Menos 2 Aliás, foi bem simples, tá? Isso Foi pra tu encontrar o valor de uma letra Tu encontrou y igual a menos 2 Pra encontrar o valor de x Tu vai substituir Isso aqui que tu encontrou Tu tem 3 alternativas Ou tu vai substituir Na primeira equação Ou vai substituir Na segunda, tá? Trocando aí Trocando aí No caso o y Por menos 2 Ou vai substituir Na terceira Que talvez seja mais simples E mais direto Aqui Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse y Igual a menos 2 E vamos colocar Nessa terceira equação Você poderia também colocar Ou na primeira do sistema Ou na segunda Tanto faz Se você substituir Nessa terceira equação ali Que a gente marcou de laranja A gente vai ter Que como x É igual a Menos 2y Basta tu Trocar aqui o valor de y Por Menos 2 Que a gente encontrou Nessa etapa anterior Então x é igual a Menos 2 vezes Entre parênteses Porque é negativo E eu estou multiplicando Olha Menos com menos Os sinais aí Sinais iguais Vai ficar positivo Na multiplicação 2 vezes 2 4 Pronto Encerro por aqui A solução desse sistema aí É x igual a 4 E o y Vale menos 2 Esse método Que a gente usou aqui É o método Da substituição Vamos colocar aqui em cima Nele aqui Você pode resolver Qualquer sistema Mas para isso Tu vai ter que escolher Uma Uma equação aí E vai isolar a letra Ou a letra x Ou a letra y E depois Substituir na equação Que não foi usada ainda Esse primeiro método aqui Dependendo do sistema Ele é Bem indicado Viu A gente vai resolver Outros sistemas Com outros métodos E você vai escolher aí O que Você achar melhor Deixa eu colocar aqui Mais um Aqui embaixo Letra b Vou pegar aqui a equação x Mais 4y Igual a 20 E x Usar aqui Usar aqui O método Da comparação Da comparação Bem, o método da comparação A gente vai comparar O valor de uma mesma letra Usando a primeira equação E a segunda Como é que vai funcionar isso? Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui a primeira equação E o início É muito parecido Com o que a gente fez No primeiro sistema A gente vai isolar a letra Isolar quer dizer Eu vou deixar de um lado Da equação Apenas Ou a letra x Ou a letra y Aqui Eu vou querer isolar Só o x O que não for x Eu coloco para o outro lado Então aqui eu vou repetir O 20 E esse 4y Eu vou jogar para o outro lado Vai ficar Menos 4y Então O x Pela primeira equação A gente pode Escrever como sendo 20 menos 4y Isso aqui a gente usou A primeira Através da segunda equação aqui A gente tem Vou colocar de outra coisa Só para Para a gente Para a gente Diferenciar aqui X menos 2y Igual a menos 10 E como no processo anterior A gente isolou o x A gente vai pegar aqui E também isolar o x também Então Vai ficar X igual a menos 10 Passa O menos 2y Para o outro lado Então vai ter que trocar o sinal De menos No caso aqui vai ficar mais 2y Bem O que você fez aqui foi No primeiro Na primeira etapa Isolou a letra O x E também fez o mesmo processo Usando a segunda equação Isolando o x Como o método aqui É o método da comparação Que a gente está usando A gente vai pegar A gente vai pegar Essa expressão Encontrada Pela primeira equação O x Igual a 20 menos 4y E a gente vai também Agora pegar Esse valor aqui Encontrado Pela segunda equação X igual a menos 10 Mais 2y E a gente vai igualar Porque Essas duas expressões Elas Expressam o valor de x De forma diferente Então vai pegar assim A gente pode colocar 20 Menos 4y E vamos dizer Que isso aqui também Vale Menos 10 Mais 2y Mas por que? Porque Todas as duas expressões Elas indicam o valor de x Pela primeira X igual a 20 Menos 4y E pela segunda equação A gente tem Outra expressão Dizendo também O valor de x Que é Menos 10 Mais 2y Ou seja O que a gente fez aqui No comecinho Foi Pegar o valor de x Pela primeira equação Pela primeira equação E a gente igualou Ao valor de x Expresso pela segunda equação Resolvendo essa A partir dessa linha aqui Continuando A gente vai fazer o seguinte O que é letra? A gente vai colocar Antes da igualdade E o que é só número Depois da igualdade A gente vai Repetir aqui Menos 4y Esse 2y Que está depois da igualdade A gente vai trazer Para antes da igualdade Lembrando de Trocar aqui o sinal Se aqui é mais 2y Quando eu mudo de posição Fica menos 2y Isso em relação A letra Em relação ao número Eu vou repetir aqui O menos 10 E vou jogar Aqui Por outro lado O 20 O 20 Antes da igualdade Ele é positivo Vou apagar a setinha aqui Para não confundir Quando a gente jogar Para depois da igualdade Vai ficar Menos 20 Aqui Antes da igualdade A gente tem Menos 4y E Menos 2y A gente vai Fazer aqui a soma Se eu tenho Menos 4 Com menos 2 Quando eu juntar os dois Vai ficar Menos 6 Olha aqui Nessa parte aqui Eu quero que vocês Observem o seguinte Essa expressão Está um ao lado da outra Eu não estou multiplicando Aqui era como se fosse Soma de 2 dívidas Estou devendo 4 para uma pessoa E 2 para a outra No caso No caso aí Eu vou somar Duas dívidas Que no caso Vai ficar Menos 6 Dívida A gente lembra Como Negativo E continuando aqui Do outro lado da igualdade A gente tem Menos 10 Com menos 20 Vou fazer o processo Igual ao anterior Aqui Antes da igualdade Eu vou somar E colocar o sinal negativo Aqui 10 mais 20 Vai dar 30 Bem, como aqui é negativo No número que está ao lado Da letra Eu posso fazer o seguinte Eu posso multiplicar Toda a equação Por menos 1 Só por conta Desse menos que tem aqui E multiplicar toda a equação Por menos 1 É trocar tudo que é sinal Se antes era negativo Agora vai ficar positivo Aqui, ó O menos 30 Menos com menos Também vai dar Mais O número que está aqui Ao lado da letra Ele está multiplicando Se eu quero tirar Esse número daqui Eu vou jogar para o outro lado Com a operação inversa A operação inversa Da multiplicação É a Divisão Vai ficar 30 dividido por 6 Dá para dividir 30 por 6 Vai dar 5 Isso aí Isso tudo É para encontrar O valor de uma letra Que é o No caso A gente encontrou o y Para encontrar o x Tu pode fazer o seguinte Pode pegar aquele valor ali Do mesmo modo que a gente Tinha Como pegar aquele valor Substituir Ou na primeira equação Ou na segunda Lá do sistema inicial Ou Substituir Nessa expressão Que dá o valor de x Também Ou nessa daqui Nessa segunda Que eu estou colocando aqui Com a setinha vermelha Também, ó Você vai escolher Eu vou escolher Fazer o seguinte Eu vou escolher Essa primeira equação Que a gente encontrou O X Igual a 20 menos 4y E vou substituir o y Por 5 A gente vai ter aqui Continuando Segue o seguinte Que a gente tinha ali Que o x é igual a 20 Menos 4y Deixa eu olhar aqui É isso mesmo Onde tiver y Tu vai trocar Pelo valor Que é 5 Vai ficar 20 Menos 4 vezes 5 Nessa expressão numérica Tu faz primeiro a multiplicação Vai repetir o 20 4 vezes 5 Aqui, ó Vai dar 20 E aqui Tu vai ter 20 menos 20 Vai dar 0 Bem É um processo um pouco longo, né Onde O passo a passo Mais uma vez aqui Vai dar comparação Tu sempre vai escolher Uma letra E vai isolar De uma equação E da outra também E seguindo A gente vai igualar Esses dois Essas duas expressões Que a gente encontrou aí Vai encontrar o valor de uma letra A gente encontrou aqui O valor de y E através desse valor Ou tu vai substituir Lá no sistema inicial Ou nas expressões que você encontrou Ou nas expressões que você encontrou Então a gente Substituiu Vou colocar aqui de ver Nessa primeira Poderia ser na segunda Você encontrar o mesmo resultado final Então a gente Viu até agora Dois métodos Que é o método Substituição O primeiro Esse aqui é o da comparação Deixa eu pegar aqui Um outro exemplo Essa primeira A gente já fez Assim também Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu pegar aqui Uma equação Mais tranquila Aqui Pronto Vou colocar aqui Letra c x mais y Igual A 10 x menos y Igual a 4 A gente vai resolver aqui Aplicando o terceiro método Que é o método Da Adição Dependendo da equação Ele sai Praticamente direto A resposta Então nessa aqui Eu acredito que seja mais ideal Resolver pela adição Mas Às vezes A gente vai ter que fazer Alguma Multiplicação Para Fazer alguns ajustes Na equação Então se você observar Em relação A letra x Eu tenho a mesma quantidade De x em cima E embaixo Uma letra x em cima Outra embaixo E no y também Acontece Que No y Na parte de cima Eu tenho O y positivo E na parte de baixo O y negativo Como Deixa eu colocar aqui Só para a gente não se perder Método Como eu tenho Como eu tenho Um y positivo E um negativo Isso aí Vai ajudar bastante Para a gente Resolver esse sistema Nesse caso aí A gente vai bater o olho E vai preferir E vai preferir Letras que tenha A mesma quantidade Nas duas equações Mas sinais diferentes Vou reescrever Esse sistema aqui A gente vai fazer o seguinte O método da adição Consiste na gente Somar As duas equações Nesse caso aqui Se a gente pegar Somar o que está Antes da igualdade A gente vai ter o seguinte X mais x Vai dar 2x Olha Em cima A gente tem y Embaixo Menos y Quando eu tenho Essa situação Y Menos y A gente pode Cancelar Desaparece já Vai sobrar o que? Do outro lado 14 E 4 Como eu estou somando A primeira equação Com a segunda 10 Mais 4 Vai dar 14 Esse 2 Que está multiplicando A gente passa Para o outro lado Dividindo Vai ficar 14 Dividindo por 2 O x Vai ser igual a 7 Bem Isso aí é bem mais simples Do que Os métodos anteriores Porque Você teve uma situação Aqui Que você pode Cancelar duas letras E apenas Com dois passos Aqui Você já encontrou O valor De uma delas Com Com base Nesse valor Que você encontrou Você vai prosseguir Do mesmo jeito Que a gente Sugeriu Nas resoluções Anteriores Então vai pegar Esse x Igual a 7 Ou vai substituindo Na primeira equação Ou na segunda Eu vou substituir Aqui na primeira Para encontrar O valor de y Tem ali Continuando aqui Vou escrever aqui Mais embaixo Que o x mais y Vale 10 Opa x não vale 7 Então No lugar do x Aqui Tu vai colocar O valor que você encontrou Antes Que é 7 Vai ficar 7 mais y Igual a 10 Você pode fazer Aqui direto Ou então Você vai pegar Isolar o y E o que não for Letra Tu coloca pro outro lado Vai ficar 10 10 Menos 7 E 10 Menos 7 Vai ser 3 Tá A gente viu aí 3 métodos Pra resolver O sistema O primeiro Foi o da Substituição Tem o da Comparação E o da adição Aí você vai escolher Aquele que você achar Mais tranquilo De fazer Tá Então Agora a parte da frente É mais É Resolver exercício Pra gente É Começar A olhar A perceber aí Nos sistemas Qual o método Mais indicado Lógico Você pode usar Qualquer um deles Pra resolver Qualquer sistema Mas as vezes É É mais fácil Usar o da Substituição Outras vezes O da adição Muito raro Você Ter que usar O da Comparação Expliquei aqui Porque São 3 métodos Válidos E você vai Vai no final Mesmo Escolher aí O que você achar Mais tranquilo Pra fazer Vou continuar A aula Aqui Resolvendo Outros Tá Outros Sistemas E Espero que vocês Entendam Esse Esses próximos Aqui Eu vou escolher Sempre um método Pra resolver Dependendo aqui Da Situação E vou explicar O porquê Também Na Letra Letra A gente Tem 2x Menos 2y Igual a Menos 16 E tem 3x Opa Mais 4y Igual a Menos 3 3x Tá Certo Isso aqui também Bem Se você Quiser Aplicar Aquele método Da Adição Nessa Situação Dá Agora Tem que fazer Aqui Um ajuste Veja só Deixa eu Voltar Aqui Pro Anterior Vou Marcar Aqui De Verde O y E a gente Observou Que Quando eu Tiver Uma situação Onde Eu tenho Uma letra E a mesma Quantidade Em cima Embaixo A mesma Letra Com sinais Diferentes E com a Mesma Quantidade Isso aí O método Para a resolução Desse sistema O mais indicado É a adição Nesse aqui Eu tenho Em cima Embaixo Quando eu olho Também agora Pro y Eu tenho Sinais Trocados Acontece Que Em cima Circular Aqui Em cima Eu tenho 2y Mais Embaixo Eu tenho Aqui 4y O problema Está aqui Em cima Eu tenho 2 Embaixo Eu tenho 4 Os sinais Já estão Diferentes Beleza Mas a Quantidade É Diferente Aqui Se eu Quero Aplicar O método Da adição Eu tenho Que ter A mesma Quantidade Em cima Embaixo Aqui Eu não Tenho O que é Que eu Posso Fazer Para resolver Isso Aí Eu vou Pegar A primeira Equação Aqui Olha Aqui Só Para Ela Tá E Como Eu quero Ter o mesmo Quantitativo De Número Do Coeficiente Para Que Eu Posso Cancelar Com A De Baixo Com Esse 4y O que é Que eu Vou Fazer Eu Pego A Primeira Equação 2x Menos 2y Igual A Menos 16 E vou Multiplicar Toda Essa Equação Por 2 Porque Quando Eu Multiplicar Por 2 Olha Só Essa Parte Aqui Do Meio Olha Para Cá Quando Eu Multiplico Por 2 Aqui Vai Ficar Menos 4y Que Eu Vou Poder Cancelar Um Pouco Mais A Frente Com O 4y Dessa Segunda Equação Vamos Continuar Aqui Quando Eu Multiplico A Primeira Equação Por 2 Eu Vou Ficar 2x Vezes 2 Vai Dar 4x Em Seguida Estou Multiplicando Aqui Por 2 O Primeiro Termo Agora O Segundo Menos 2x 2x Da Menos 4 E Depois Da Igualdade Eu Vou Também Multiplicar Por 2 Menos 16x 2x Vai Dar Menos 32 Ok Pegar Essa Equação Aqui Que Eu Encontrei E Agora A A A Vai Comparar Com A Segunda Equação Lá Do Sistema Inicial Colocar Colocar Aqui Embaixo A Segunda A Primeira Equação Depois Que eu Multipliquei Por 2 Encontrei 4x 4x Menos 4y Igual A Menos 32 Na Segunda Equação Lá Do Sistema Colocando Uma Bolinha Vermelha Vai Repetir Agora Embaixo Dessa Expressão Que a Gente Colocou Aí 3x Mais 4y Igual A Menos 3 Bem Se a Gente Agora Aplicar Agora O Método Da Adição Vai Ser Ideal Porque Quando Você Olhar Aqui O Y Eu Tenho Menos 4y Em Cima E Embaixo Eu Tenho 4y A Gente Vai Poder Cancelar Seguindo Aqui Do X Tu Vai Ter 4x Com 3x Vai Ficar O Que Vai Ficar 7x Menos 4y Com Mais 4y Tu Cancela Depois Da Igualdade Tu Vai Ter Menos 32 Com Menos 3 Tu Soma E Coloca O Sinal Negativo Vai Ficar Menos 35 Esse 7 Ele O X Passa Para O X X Passa Para Passa Para O Passa Dividir Viu 35 Por 7 Vai Dar 5 Vai Ficar Menos Né Que Menos Que Mais Dá Menos Isso Aí Foi Tu Encontrou O Valor De X Como É Que Eu Encontro O Valor De Y A Gente Pode Pegar Esse Valor Aqui E Pode Substituir Nessa Segunda Equação Do Sistema Inicial Aqui Vou Marcar De Verde Nessa Aqui Você Poderia Também Substituir Na Primeira Que Dava O Mesmo Valor Final Colocar Aqui Embaixo Para A Gente Encontrar O Nosso O Valor Da Segunda Letra Segue O Seguinte 3x Mais 4y Igual A Menos 3 É Isso É Pega Esse Valor Aqui Que Você Encontrou De X Nesse Processo Anterior E Tu Vai Substituir Aqui No Lugar Do X Tu Vai Colocar Menos 5 Vai Ficar 3 Vezes Como O Valor De X É Negativo Tu Vai Colocar Entre Parênteses E Vai Repetir O Resto Da Expressão 3x5 Dá 15 Mais Mais Com Menos Dá Menos Repete O Restante Aqui Vamos Deixar Aqui Antes da Igualdade Só 4y E O Que Não For Número Letra A Gente Joga Para Outro Lado Repete O Menos 3 Que Já Estava Lá E O Menos 15 Quando Vai Para O Lado Vai Ficar Mais 15 4y Vai Ser 15 Menos 3 Vai Dar 12 Passa Agora O 4 Para O Outro Lado A Operação Inversa Dá Para Fazer A Divisão Aqui 12 Por 4 Vai Dar 3 Resposta X Igual A Menos 5 E Y Vale 3 Às Vezes Nessa Questão De Sistema Às Vezes É Pedido Só Uma Letra Então Se Nessa Questão Aí Fosse Pedido Apenas A Letra X Bastava Tu Fazer E Tu Já I I Parar Bem Aqui Ó Menos Comecinho Menos X Igual A Menos 5 Não Precisaria Desenvolver O Restante Vai Depender Da Questão Se For Resolva O Sistema Tu Vai Encontrar Todas As Letras Que Tem No Sistema Se For Para Identificar Uma Assim Que Você Encontrar O Valor Dessa Letra Você Pode Parar Deixa Ver Aqui Outra Pra Gente Pronto Essa Aqui Esse Daí Que A Gente Fez Agora Pô Galera Foi O Método Da Adição A A Gente Teve Que Fazer Uma Modificação Aí Pegando A Primeira Equação Multiplicar Por 2 Pra Facilitar O Cancelamento Aí Você Também Poderia Fazer O Da Substituição Da Comparação Novamente Você Vai Escolher Qual Método Que Você Vai Usar Tá Colocar Aqui Colocar Aqui Mais Outra Pra A Gente Pra A Gente Resolver Aqui Letra D Tem Menos 3x Mais 2y Igual 9 E Tu Tem 5x Mais 3y Igual A 15 Bem Vou Se a gente For falecer Pelo da Substituição Da Comparação Vai Dar Trabalho Porque Como Deixa Eu Colocar Aqui Como Esse Número Que Tá Multiplicando As Letras São Coeficientes Todos São Diferente De Um Vai Dar Trabalho Muito O Mais Indicado Aqui É Da Adição Então Aqui Você Se Você Quiser Resolver Por Eles Pode Resolver Mas Com Certeza Tu Vai Ter Que Trabalhar Com Fração E Dar Um Pouquinho Mais De Trabalho Então Como É Que A Gente Vai Fazer Aqui Pra Cancelar Uma Letra Porque Isso tem 5 Vamos Eu Tenho Que Sempre Pensar Em Termos De Multiplicar Toda A Equação Então Primeira Coisa Ou tu vai Decidir Cancelar O X O O Outro Vai Decidir Cancelar O Y Mas Aí Vai Ter Que Fazer Alguma Multiplicação Às Vezes Você Faz Uma Multiplicação Só Em Uma Equação Como A no item anterior e às vezes tem que fazer a multiplicação nas duas equações você só vai saber disso assim, vai ter essa 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 maneira de pensar depois que você resolver muita equação e vai bater o olho já vai saber, olha aqui eu tenho que multiplicar essa por um valor essa segunda por outro valor então não é assim da noite por dia que você consegue ver isso não, viu como sugestão aqui a gente vai cancelar o y poderia ser o x também mas do jeito que está aí eu posso pensar o seguinte aqui essa primeira na primeira expressão eu tenho 2y na de baixo eu tenho eu tenho 3 não dá pra simplificar do jeito que está aí a gente vai vai fazer uma multiplicação em toda a primeira equação e na segunda e na segunda também porque eu não tenho como multiplicar o 2 por algum número para dar 3 eu tenho que multiplicar aqui a primeira equação só olhando o y de tal forma que eu posso cancelar o y então eu tenho que fazer então eu tenho que fazer como eu não tenho um número para multiplicar o 2 para dar 3 o que é que eu faço como sugestão eu posso veja eu posso multiplicar essa primeira por 3 e a de baixo por 2 eu quero que você só olhe só para a expressão que envolve o y e quando eu multiplicar aqui a primeira por 3 só o y eu vou encontrar quando eu faço a multiplicação e vou encontrar 6y o detalhe é melhor eu multiplicar por menos 3 só para forçar que uma uma das equações seja de sinal trocado porque se eu multiplicar por 3 e a de baixo por 2 as expressões que eu vou encontrar vão ser ambas positivas então tem que ser um positivo e outro negativo então ou eu multiplico a primeira por menos 3 e a de baixo por 2 ou eu multiplico a primeira por 3 e a de baixo por menos 2 se eu prosseguir aqui pelo menos na ideia inicial eu agora vou multiplicar a segunda por 2 quando eu multiplicar isso aqui 3y vezes 2 vai dar 6y olha mesma letra os coeficientes tem é a mesma quantidade de sinais trocados aí eu posso resolver isso aí isso aí que eu coloquei só de uma forma resumida para a gente ter uma ideia de como é que como é que a gente tinha que fazer agora a gente vai resolver de fato multiplicando toda a equação aqui foi só o início para a gente perceber o que é que a gente vai encontrar depois que a gente fizer essas multiplicações deixa eu apagar aqui a ideia a ideia é multiplicar a primeira por menos 3 e a segunda por 2 só para identificar isso aqui é a primeira equação e aqui é a segunda temos o seguinte você vai multiplicar toda a equação a equação por menos 3 menos comenta mais e na expressão do meio também vai multiplicar por menos 3 o sinal mais comenta mais comenta menos 2 vezes 3 e 6 e por fim você vai multiplicar o 9 por menos 3 vai dar menos 27 vou colocar aqui de vermelho deixar separado aqui porque também a gente tem que lembrar de fazer a multiplicação na segunda equação agora no caso ali por por 2 e na segunda equação vou colocar aqui essa aqui é a primeira agora a segunda tu tem 5x mais y igual a 15 e a gente vai seguir aquela ideia inicial que é multiplicar toda a equação agora por o 2 opa peraí peraí galera desculpa aqui no caso aqui eu tenho um 3 acho que acabei apagando ali aqui tu tem um 3 aqui inicialmente tá o que eu tinha apagado então seguindo aquela ideia inicial ali a gente vai multiplicar toda a equação agora deixa eu até consertar aqui também tem 5x mais 3y igual a 15 então agora vai multiplicar toda a equação aqui por 2 vai ficar vai ficar 10x né 5x vezes 2 aqui 3y vezes 2 vai ficar 6y 5x mais 3y igual a equação aqui de vermelho e agora tu vai pegar o resultado que a gente encontrou anteriormente que eu tô colocando aqui de verde ó e vai juntar com essa segunda expressão era como se a gente montasse um outro sistema mas bem mais simples do que o anterior porque a gente vai poder usar aqui o método da adição e cancelar o y o método organizando aqui segue o seguinte que aquela primeira expressão que eu indiquei ali pela seta verde eu vou escrever aqui ó 9x menos 6y igual a 30 e a segunda expressão a gente vai colocar aqui 10x mais 6y igual a 30 é um outro sistema ele é semelhante ao primeiro primeiro mas com a vantagem de você poder agora quando você aplica o método aqui da adição e você tem o seguinte 9x mais 10x vai dar e 19x peraí só um minutinho aqui deixa eu só confirmar isso tá e deixa eu olhar aqui menos 3 certo deixa eu só confirmar se eu não errei nada aqui 2 galera só para a gente não tem um número negativo lá no finalzinho eu vou fazer só um ajuste zinho aqui que não vai interferir tanto não viu eu vou colocar aqui em vez de ser 15 é só um ajuste que eu tenho que colocar eu vou colocar menos 15 que fica melhor é só que ela era era 15 eu coloquei menos 15 viu é só o menos que eu tenho que colocar aqui na frente e o menos em aqui também é só porque eu tinha que esquecer do sinal e aqui facilita se eu tiver ao menos tá bom bom então aqui eu tenho 6y eu posso cancelar e depois da igualdade é menos 27 com menos 30 vai dar menos menos 57 e eu passo agora 19 para o outro lado e dividindo e agora sim dá para fazer a divisão aqui aqui tranquila 57 dividido por 19 dá 3 embora tenha dado um pouquinho mais trabalho ainda falta né calcular mais um que é o y com certeza desse método aqui ele é mais simples do que você tentar resolver pela substituição pela pela comparação porque senão se você for tentar dessa forma pela pelos outros métodos você vai ter frações e vai dar um pouco mais trabalho e continuando aqui porque a gente só encontrou o valor de uma letra e a gente vai fazer o seguinte eu vou pegar ali e essa primeira equação zinho aqui ó e eu tô até indicando aí pelo seta vermelha menos 3x mais 2y igual a 9 e aí e vai lá em cima menos 3x mais 2y e aí e a gente vai pegar aí e essa expressão e a gente vai substituir agora o x por e menos 3 e vai ficar menos 3 do coeficiente aqui ó viu e aí o x coincidentemente também vale menos 3 e vai repetir o restante e nessa multiplicação aqui e a gente vai ter menos com menos dá mais 3 vezes 3 dá 9 e mais 2y igual a e aí e aí e aí e aí a gente vai repetir aqui a letra e o que não for de letra a gente vai colocar para o outro lado eu já tenho 9 eu faço esse 9 para o outro lado trocando sinal fica menos 9 2y igual a 9 menos 9 vai dar 0 passa aqui o 2 para o lado dividindo o y vale 0 então tudo isso para dar 0 é isso mesmo acontece tá a gente resolveu aqui aqui quatro sistemas em que basicamente aplicar um dos métodos para a gente resolver o adição substituição comparação geralmente eu gosto mais pela metodos adição mas como nesse caso aqui da letra D a gente viu que nem sempre é só somar da adição a gente às vezes tem que fazer alguns ajustes esses ajustes aí você tem que ter em mente que é fazer multiplicações e que a gente sempre vai ter que ter uma letra com coeficiente coeficiente galera esse número que multiplica letra e com coeficiente ele vai ter que ser uma equação positiva e outra negativa porque se não for assim tu não consegue e tu não consegue cancelar e aqui também se você quiser você poderia ter cancelar do x eu vou escrever um pouco mais aqui embaixo para não ficar tão bagunçado aqui é essa daqui é só uma ideia se você quiser se cancelar aí a letra a letra x eu não vou resolver não tá vou colocar só ideia aqui só você só vai conseguir aprender isso aí depois que depois que resolver muitas equações e tem lá menos 3x mais 2y igual a 9 e tu tem 5x mais 3y igual a a menos 15 e se tu quiser se cancelar o x que tem a fazer qual seria a ideia aqui e olha só para cá para o x é só para o x aqui viu em cima e baixos já são é sinais diferentes nesta o caso e bastava fosse fazer o seguinte multiplica toda a primeira equação equação e por cinco porque aí tem encontrar alguma coisa assim ó menos 15 x tá e tu vai agora multiplicar e toda a segunda equação por menos 3 é só que por três tá positivo porque já na verdade já são já tem os sinais trocados então tem multiplicar toda por três quanto fizer está de baixo vai encontrar uma segunda equação do tipo 15x e no fim e no próximo etapa no próximo etapa que tu for que tu for organizar para eu faço mal isso aqui vai ó desaparecer vai cancelar tá isso aí fica com uma ideia e vocês podem tentar resolver essa daí e aí espera aí que todos aí tenham entendido tá galera mas de qualquer forma viu revejam isso tudo aí que foi explicado quantas vezes for necessário viu bom e assim mesmo a gente só vai aprender mesmo com muita dedicação viu tá fica com Deus abraço até a próxima tchau tchau E aí E aí E aí E aí